A polícia militar procura pelo homem que assaltou uma loja de perfumaria no bairro Canaã, em Ipatinga. O suspeito levou mais de 2.500 reais em dinheiro e vários frascos de perfume. É, Marcos, deve ter levado os perfumes pra vender depois, né? Não é verdade? Deve ter levado também perfume. Na verdade, além desses 2.500 reais, conforme você disse, foram 10 frascos de perfume com valor, né, cada um aí de 150 reais. Como é que aconteceu? E ele deixou essas funcionárias em pânico, né, aqui no bairro Canaã, em Ipatinga. Ele adentrou no estabelecimento armado com uma faca e estava com uma máscara cirúrgica, né, o que dificultou um pouco ali na identificação, na característica desse bandido, né, desse suspeito. Ele entrou no estabelecimento, rendeu essas funcionárias, pediu pra que elas se abaixassem e ficassem atrás do caixa. Foi nesse momento aí que ele foi até o caixa, né, e retirou ali a quantia de 2.500 reais e ainda levou esses frascos de perfume, né, como eu disse, no valor aí aproximado cada um de 150 reais. Ele falou pra essas funcionárias pra que elas ficassem quietas, que não dessem nenhum movimento, porque senão a coisa ia ficar mais complicada. Em seguida, ele fugiu, né, e deixou essas funcionárias lá no estabelecimento. Foi nesse momento que elas acionaram a polícia, né, e contaram todo esse fato que aconteceu no local. Bom, militares realizaram o rastreamento e até o momento, né, eles seguem aí a procura desse suspeito, desta loja de perfumes aqui no bairro Canaã, em Patinga. É, a susta é pavão em todo mundo, né. E a pessoa depois, no outro dia, vai trabalhar lá na loja, Marcos, aí tem esse problema, né, vai levantar a porta da loja e fica pensando, será que vai ter outro problema hoje? É, a pessoa fica com tormento, né, isso é terrível.